Atenção cruzeirense da rede 6x1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? O Olheiro de Volto aqui para falar hoje sobre Bruno César Pereira da Silva Meio campista de 31 anos Que após uma novela que passou pelo menos uns 4, 5 meses Finalmente foi confirmado como novo jogador do Cruzeiro para 2018 O Bruno Silva é mineiro, naturalidade de Nova Lima É um jogador de 1,81m, um volante Na verdade ele teve formação como volante, meio campista Mas se destacou no Botafogo jogando na meia direita O Bruno Silva teve início da sua carreira no Vila Nova, da sua cidade natal Passou também por Ipatinga, Uberaba, Social, Valério Doce Voltou para o Vila Nova, em 2008 foi para o Havaí E aí em 2009 finalmente sua carreira começou a decolar E é a partir daqui que a gente tem estatísticas sobre ele aí no futebol brasileiro Atuou 5 vezes pelo Havaí durante o ano de 2009 E foi emprestado no segundo semestre para o Bahia Onde fez mais 12 jogos também sem marcar nenhum gol Em 2010 fez mais 8 jogos pelo Bahia, nada de gol E voltou então para o Havaí, onde disputou 17 partidas na temporada Em 2011 foram 32 jogos no ano com um gol marcado Magic subiu um pouquinho em 2012 aí Onde ele marcou 2 gols em 27 partidas Em 2013 o jogador conseguindo então relativo destaque Foi parar na Ponte Preta Após um bom início na Macaca, jogou 20 vezes e marcou 2 gols Foi emprestado no segundo semestre para o Atlético Paranaense Onde jogou 24 partidas na temporada Não agradou muito ao Furacão, voltou a jogar na Ponte Preta Jogou o Paulistão 11 jogos e 1 gol E foi emprestado no segundo semestre para a Chapecoense Jogou 21 vezes e marcou 3 gols Em 2015 a história foi muito parecida Ele voltou para a Ponte Preta, disputou o Paulistão de novo pela Macaca Fez 3 gols em 14 jogos E foi novamente emprestado para a Chapecoense Para a disputa do Campeonato Brasileiro no segundo semestre Fez 2 gols em 32 partidas pela Chape E isso levantou então o interesse do Botafogo Que contratou o jogador para 2016 Na ocasião atuando por empréstimo ainda, pertencente à Ponte Preta Ele jogou 51 vezes na temporada e marcou 5 gols O Botafogo contratou o jogador Confesso que não encontrei qual foi o valor que o Botafogo pagou na sua contratação Mas em 2017 já como jogador do Botafogo O Bruno teve aí seu grande momento na carreira Realmente fez uma boa Libertadores Disputou uma temporada produtiva E marcou inclusive uma quantidade razoável de gols Foram 59 jogos na temporada, 9 gols O que a gente consegue entender com esses números do Bruno Silva Ele é um jogador que fisicamente se lesiona pouco E isso aí já conta muito especialmente com o concorrente direto dele Que deve ser o Robinho ali na meia direita O Robinho é um cara que tecnicamente é melhor que o Bruno Silva Acho que ninguém discute isso Só que o Robinho é um cara que sofre muito com problemas físicos E o Bruno Silva é um cara que tem uma vitalidade muito maior É um cara muito raçudo, que se dedica muito em campo E justamente por isso eu acho que pode ser sim uma boa adição nesse elenco Claro que os valores envolvidos não são os ideais O jogador realmente custou bem caro pro Cruzeiro Mas a grande questão é assim Se a gente tá montando um elenco pra tentar ganhar Libertadores Eu acho que é importante ter vários jogadores com características diferentes É a mesma receita que a gente aplicou em 2013 e 2014 Quando ganhou os campeonatos brasileiros Você não pode ter dois jogadores iguais pra mesma posição Porque se você precisa de uma mudança no jogo, de estilo Você precisa fechar um pouco mais Ou você precisa agredir um pouco mais Você tem que ter jogadores diferentes Então tendo o Bruno Silva como alternativa ao Robinho O Mano Menezes pode escolher aí quem ele prefere usar em cada partida Se é um jogo que a gente tem que marcar mais Se é um jogo que vai ter mais espaço Que precisa mais da criatividade do Robinho pra tentar abrir a defesa com o passe Ou se precisa mais da força do Bruno pra chegar na área É um cara que cabeceia muito bem também E é uma alternativa pra jogar como um dos dois volantes Eu até acho que inicialmente ele vai ser um cara que disputa a posição na linha de meias Como meia direita Mas eventualmente ele pode jogar como volante em uma necessidade também Então assim, gosto do jogador Acho que é uma contratação interessante Acredito que dará muito certo no Cruzeiro E torço muito pra isso E gostaria de ouvir de vocês a opinião sobre o que acharam aí dessa finalmente Dessa contratação concluída e oficializada pelo Cruzeiro Se vai dar certo ou não E gostaria que você deixasse o like no vídeo Se inscrevesse no canal pra dar uma fortalecida pra gente Muito obrigado por acompanhar Um abraço e até o próximo vídeo Valeu! E aí